Flamengo Atlético Mineiro Chegou o dia tão esperado para essas grandes torcidas. Depois de um ano complicado para o Flamengo, o time da Gavi está finalmente longe da confusão no brasileiro e busca o bicampeonato da Copa do Brasil. Os meias Gabriel e Everton foram importantes na campanha da equipe carioca, mas se recuperam de lesão e ainda são dúvidas para o confronto. O elenco saiu do último treino ainda no clima de mistério. E quanto ao jogo, a gente não sabe. O professor Lucha ainda não chegou também a afirmar quem começará jogando ou o que vai acontecer. Na primeira partida da semifinal, uma vitória por 2x0 dentro de casa, com o Maracanã lotado, que deixa o Flamengo em vantagem. A equipe carioca pode perder por até um gol de diferença para avançar a grande decisão. Basta controlar essa situação. Eu acho que esse tipo de jogo é muito mais psicológico do que físico, muitas vezes. O time que tiver, que souber lidar com a pressão da melhor forma, certamente vai ser o vencedor. E a gente está muito bem preparado psicologicamente, a gente está mentalmente forte. Eu acho que a gente tem grandes possibilidades de ir além nessa competição. Uma vitória para motivar ainda mais essa torcida. E esses milhares de corações apaixonados fizeram a diferença para o Flamengo chegar até aqui. E foram praticamente um jogador a mais em campo. Mas agora essa força... Mudou de lado, porque o Atlético Mineiro será o mandante da segunda partida da semifinal e a torcida do Galo também tem sido fundamental nas conquistas recentes do time. Vide a Libertadores e o lema Eu Acredito. Eu acredito! Eu acredito! Eu acho que o ambiente vai ser favorável. Para mais uma vira-volta para a história do Atlético. Lógico que a gente respeita a equipe do Flamengo. Mas dentro do nosso território a gente tem que cantar de Galo. O que dá para fazer acreditar. Tijuana, Olímpia, Nivos Old Boys, Corinthians. Acho que não precisa dar mais motivo para o torcedor poder acreditar que a gente pode reverter o resultado. É justamente nesse histórico que o Galo se apega. Principalmente em uma virada recente. Na fase anterior da Copa do Brasil, eliminou o Corinthians. Depois de também perder por 2 a 0 fora. O problema é que naquela partida o Meia Guilherme foi decisivo. E agora não estará à disposição do técnico Levir Culp, já que ainda se recupera de lesão. A equipe titular o treinador não quis revelar. Treino fechado para imprensa. Em vão. Porque os jogadores acabaram com qualquer mistério. Acho que a gente trabalhou a bola parada. A gente tem a volta do Léo Silva. Tem a volta... Não tem só a volta do Léo Silva. O resto não tem. Mas não tem nada a esconder. Em 2003, as duas torcidas cumpriram bem seus papéis. E ficaram empatadas no quesito apoio ao time. Enquanto a do Galo foi decisiva para a conquista do título inédito da Libertadores, a Rubro Negra mostrou o porquê é a maior do país. E levou o time a levantar a taça da Copa do Brasil. Em 2014, as duas equipes mostraram reação apenas no final da temporada. E para essa semifinal, a pergunta que fica é... Qual torcida vai fazer a diferença?